Primeira rodada agora, vai começar com quem? Com o Rezo, vamos vir aí Vamos ver Colocamos isso aqui Deve estar focado, mano Nossa, pasta Pasta Madeira? Pasta Pasta Mata? Pasta Imagina Pasta 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 Desiste? Você desiste? Desiste? Um a zero pra mim, você desistiu Pasta Pasta? Pasta Agora, vai eu Segunda rodada, vai ser três rodadas só Não três rodadas de cada um, sabe assim? Três rodadas Um a zero pra mim Se eu fizer dois, já ganho Pode, ó Espelho Espelho Coelho Espelho Joelho Espelho Espeto Espelho Espeto Espelho Respeito Es... não Espelho Fala de novo Espelho Espelho Es... Espelho 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 Aê, ganhei finalmente o meu ganho Graças a Deus Então, essa foi a parte dois Bem curtinha Se você quiser mais vídeos assim Você já vai deixando nos comentários aí Se inscreve no canal Curte o vídeo Divulguem o canal aí, ó Que Dá por vir a World Dream aí Ele não sabe o que que é ainda Mas depois eu vou explicar E se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E como de princípio Fui E é nóis 2 2 2 2 3 2 2